DJJZ É o papel, papel, papel DJJZ O planeta na massa DJJZ Solta a puta Ai 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 Mais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai E a próxima Ela se lembra dos dois Mais Ê Ni Ti 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 Seu peixado e pôr e toma Seu peixado e pôr e toma Tapa na bunda e safadora Seu peixado e pôr e toma Seu peixado e pôr e toma Seu peixado e pôr e toma Não para a polícia, para que vença a vida A ser vença a vida A ser vença a vida E não vem essa bota, um jogo de tira vida Roda, roda, continua na razão que eu podia ver A ser vença a vida A ser vença a vida Roda, roda, OA過來 Roda, roda, consumers A ser vença a vida A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL